Oi gente, mais um super vídeo no canal, tudo bem com vocês? Eu sou o Cigano Igor, o nosso tema de hoje é essa pessoa quer te confessar algo muito forte, mensagem canalizada para vocês, tá? Lembrando que é uma leitura generalizada, intuitiva, pode combinar ou não com a sua realidade, tá? São muitas pessoas assistindo o vídeo. Quero lembrar vocês também que eu tenho uma promoção onde eu respondo 5 perguntinhas por um valor simbólico, o WhatsApp é o 2198-655-6776, é o único canal que responde no mesmo dia de 9 horas a 17 horas, tá? Resposta por gravação de áudio ou gravação de vídeo. E fazemos e desfazemos também qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa. Opção número 1 é o cristal verde, opção número 2 é o cristal vermelho, energia da mesa do caboclo Ubirajara. Coloque os seus pedidos, coloque 3 vezes o número 7, a palavra ativar, ativa a energia do caboclo na sua vida. Primeiro eu vou ler pra você que já teve relacionamento sério com essa pessoa, já foi casado ou casada, já morou junto, já foi noivo ou noiva. Depois eu vou ler pra quem quer novo amor e depois eu vou ler pra quem está com a pessoa. Foi claro? Vamos dar início pra você que escolheu o cristal da cor verde. Pra você que não já teve relacionamento sério com essa pessoa, pra você que já teve um amor com essa pessoa, já foi casado ou casada, já foi noivo ou noiva, essa pessoa quer te confessar algo muito forte, mensagem canalizada pra vocês de hoje. O 3 de espadas fala que essa pessoa quer confessar pra você o quê? Esse ser humano hoje está com mais clareza, tá? E sabe que errou com você. E essa pessoa tem esse desejo de confessar pra você que errou com você. Essa pessoa vibra essa energia, reconhece que errou, e está disposto ou disposta a tentar corrigir essa situação. Esse ser humano tomará uma decisão, tá? Que vai te beneficiar. Essa decisão é uma decisão que vai tirar uma confusão mental da mente dessa pessoa. Por quê? Essa pessoa sabe que precisa fazer isso para poder ficar de bem consigo mesmo. Ou seja, essa pessoa quer remover esse afastamento de vocês, quer acabar com esse afastamento. Essa pessoa sabe que a sua ausência dói demais, machuca demais. Aí vão falar, ah, mas ele está casado, ou ela está casada, não importa. Essa pessoa sente a sua falta, sabe que você é a pessoa que ele ou ela tem amor, tá? Veja esse ser humano abrindo mão de alguém para poder vir até você. Isso será feito por parte dessa pessoa. Essa pessoa hoje tem ainda muito desejo por você, tem os sentimentos, tá? E tem muita, mas muita vontade de te procurar, de vir atrás de você. Falo pra você, essa pessoa que acredita que se te procurar vai ter uma estabilidade, vai conseguir superar os problemas e as coisas em relação a vocês podem florescer novamente. É o que essa pessoa acredita. Então essa pessoa pretende colocar isso em prática, tá? Essa pessoa pretende te procurar aonde vai tentar resolver os problemas, as dificuldades que vocês tiveram. Essa pessoa vibra essa energia fortemente aqui. Tem muito medo que você não aceite as desculpas ou que você não queira conversar. Tem muito medo que você se feche para ele ou para ela. E essa pessoa vai agir da seguinte forma. Vai te mandar algum tipo de notícia inesperada, justamente para pegar você sem defesa, para ver qual vai ser a sua reação ao receber uma mensagem dele ou dela, querendo te ver, querendo conversar. Essa pessoa acredita que é o melhor modo para poder chegar até você. Se a pessoa sabe que tem que se aventurar, sabe que há mudança, sabe que essa situação tem que partir dele ou dela, então essa pessoa vai dar o primeiro passo, porque senão sabe que não vai conseguir nada se não sair do seu cantinho, do seu cantinho que está lá. Se a pessoa que está afastada ou afastada, sabe que se não der o primeiro passo, realmente não vai conseguir nada. Esse ser humano longe de você, esse afastamento está fazendo essa pessoa viver a vida de uma maneira totalmente errada, tá? Está tudo em desacordo, está tudo ruim demais para essa pessoa. Essa pessoa tem total consciência disso. Vai te falar isso, vai conversar com você, vai falar que não passa por um bom momento, e isso vai mexer demais, demais com você. E vai te falar que o relacionamento de vocês teve influência de terceiras pessoas, tá? Familiares, amigos, pessoas se meteram e levou a acontecer o que aconteceu com vocês aí. Essa foi a leitura para você que já teve relacionamento sério com essa pessoa. Agora eu vou ler para você que está conhecendo alguém, ou já conhece essa pessoa, mas nunca teve nada. É um possível novo amor. Essa pessoa vai confessar algo muito forte para você. Essa pessoa vai confessar para você que está escolhendo ter um relacionamento com você. Está desejando. Essa pessoa vai falar para você que independente da história dele ou dela, para quem sabe que essa pessoa pode ter alguém, um triângulo, um quateto, um quinteto, essa pessoa vai escolher você. Para você que sabe que essa pessoa não tem ninguém, esse ser humano está escolhendo dar uma chance para vocês, para que vocês possam vivenciar uma história, tá? Essa pessoa vai te confessar isso. Essa pessoa vem até você, demonstrando uma amorosidade, demonstrando aí uma harmonia, demonstrando o que quer, demonstrando que também tem um certo interesse em você, além do desejo, né? Que aqui ambos têm muito desejo no outro. E vejo depois de uma noite amorosa que vocês vão ter, vocês conseguindo engrenar uma relação, um relacionamento bem forte. Aqui fala que essa pessoa já te deseja muito, pode até não ter te falado isso ainda, mas vai se entregar. Mas não é só sexo não, pessoal. Existe um sentimento de emoção, existe toda uma vontade de ter uma estrutura com você. essa pessoa vê em você uma total alegria, vê em você uma total parceria, e acredita que você pode ser a pessoa que ele ou ela sempre quis ter ao lado. Então, por isso, eu vejo essa pessoa buscando uma abundância com você, te trazendo alegria, e querendo sim te ajudar. Esse ser humano chega na sua vida no intuito de te ajudar, no intuito de trazer para você momentos maravilhosos. Essa pessoa aqui está escolhendo uma direção a ser seguida, e a direção que essa pessoa está escolhendo é você que está vendo esse vídeo. Essa pessoa acredita realmente que você pode ser o novo amor da vida dele ou da vida dela. e essa pessoa vai trazer uma estabilidade para você, vai te ajudar, vai trazer para você um equilíbrio, tá? E vejo sim, vocês construírem uma história bonita. Vai ter procura dessa pessoa, vai ter mensagem, tá? Nos próximos dias, essa pessoa vai confessar tudo o que sente por você. Falo ainda mais para você, esse ser humano, hoje, hoje, acredita que a mudança que ele ou ela precisa na vida vem da sua parte, tá? Você pode ser a pessoa que vai ajudar ele ou ela a seguir um novo caminho. Porque essa pessoa estava totalmente desacreditada do amor, tá? E vejo você uma total oportunidade de equilibrar esses sentimentos e de seguir a vida. Então essa pessoa hoje vejo você uma total possibilidade de esquecer o passado de vez. Muito bom essa tiragem aqui, sensacional, hein? Essa foi a leitura para você que quer um novo amor. Essa pessoa, sim, pode ser o seu futuro novo amor. E para você que está no relacionamento com essa pessoa, está casado ou casada, mora junto, está noivo ou noiva, relacionamento sério, tá, pessoal? Essa pessoa vai te confessar algo muito forte. Essa pessoa vai olhar nos seus olhos, essa pessoa que você mora junto, que você namora, vai olhar nos seus olhos e vai falar que você foi a melhor escolha que ele ou ela fez. Essa pessoa vai falar que não tem remorso, não se arrepende de nada. Faria tudo de novo para estar com você novamente. Então essa pessoa vê em você uma grande oportunidade de vida. Essa pessoa tem como intuito hoje envelhecer ao seu lado. Essa pessoa vê você como uma boa oportunidade de construir uma família para quem não tem uma família, para quem já tem essa pessoa muito grata por você ter dado uma família para ele ou para ela. Vem uma melhora aí na área amorosa de vocês, eu vejo vocês passando aí por momentos amorosos com mais atenção, eu vejo as coisas fluindo mais no relacionamento de vocês, mais desejos, eu vejo vocês conseguindo estabelecer aí uma estabilidade total no relacionamento de vocês, a ponto de ficar ainda melhor. Por mais que parecesse que não pudesse melhorar, vai melhorar bastante, tá? Eu vejo essa pessoa hoje com muito medo de te perder, você completa essa pessoa, essa pessoa muito feliz por você estar na vida dele ou na vida dela. É uma pessoa sincera ou sincero com você, vai te trazer ainda mais estabilidade se essa pessoa pudesse te daria um mundo, Essa pessoa não mede esforços para poder te agradar. Às vezes erra porque é um pouco frio ou fria demais, mas eu vejo isso também melhorando, porque essa pessoa nunca teve ninguém que cuidasse dele ou dela, essa pessoa apanhava muito da vida, mas você veio para ensinar essa pessoa que pode contar com você, né? Então vejo a parceria de vocês durando ainda mais. Vêm aí momentos para vocês onde essa pessoa vai olhar nos seus olhos e vai falar que se tivesse que escolher você de novo, escolheria novamente, porque apesar de tudo que aconteceu na vida de vocês também, que nem só de situações boas vivem no relacionamento, essa pessoa não se arrepende de nada e faria de novo a escolha por você. Muito bonita essa tiragem aqui, gente. essa pessoa tem muito medo do relacionamento de vocês acabar e vejo que essa pessoa vai se fechar ainda mais para evitar que o olho grande, a inveja atrapalhe o relacionamento de vocês. E essa pessoa que está disposta ou disposta a melhorar com você ainda mais para ter um relacionamento melhor ainda. Vou revelar as possíveis seis letras do nome, do sobrenome ou do apelido dessa pessoa. independente das letras combinarem com você ou não, a tiragem é para você, tá? A letra é só o meio de tentar centralizar ainda mais a tiragem para um grupo de pessoas. não esqueça de compartilhar esse vídeo, se inscrever e deixar o seu like. Primeira letra do nome, do sobrenome, do apelido dessa pessoa que vai te confessar algo muito forte. Temos a letra P, a segunda letra temos uma letra X, a terceira letra uma letra U, a quarta letra temos uma letra G. Lembrando, pessoal, que é do nome, do sobrenome ou do apelido, tá? A quinta letra temos uma letra E. Sexta e última letra de hoje, a letra M do nome, do sobrenome ou do apelido dessa pessoa que quer te confessar algo muito importante. Se você gostou, coloque três vezes o número 7, a palavra ativar, ativa a energia do caboclo Birajara na sua vida, gente. É um caboclo maravilhoso que traz prosperidade, traz cura na saúde, cura do seu problema espiritual. Os caboclos são maravilhosos, além da prosperidade. Quem não quer prosperidade amorosa, prosperidade financeira? Se você gostou, participe da minha promoção de eu respondo cinco perguntinhas por um valor simbólico. meu WhatsApp é o 2198-655-6776. É o único canal que responde no mesmo dia, tá? Das 9 horas às 17 horas de segunda à sexta, ok? Ao sábado só até as 2 horas. Resposta por gravação de áudio ou gravação de vídeo pelo WhatsApp. Fazemos e desfazemos também qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa. Eu sou o Cigano Igor. Meu site é ciganoygor.com.br Lá tem dicas de banho, orações e simpatias testadas e aprovadas. Cristal da cor vermelha. Essa pessoa vai te confessar algo muito forte. Mesmo esquema. Primeiro eu vou ler para você que já teve relacionamento sério com essa pessoa, já foi casado ou casada, já morou junto, já foi noivo ou noiva. Depois eu vou ler para quem quer novo amor. você conhece essa pessoa ou está conhecendo. E depois eu vou ler para quem está juntinho, está casada, está noido, está noiva. Aqui a leitura é para todos. Compartilha, deixe o seu like, se inscreva que é muito importante. Vamos lá para você que escolheu o cristalzinho da cor vermelha. Essa pessoa quer te confessar algo muito forte. Primeiro eu vou ler para você que já teve relacionamento sério. essa pessoa vai confessar tudo o que quer e o que deseja em relação a você. A comunicação de vocês já foi cortada, mas essa pessoa vai se comunicar com você, vai ser uma movimentação muito forte onde essa pessoa vai demonstrar a atração que tem por você. Essa pessoa vai demonstrar que não te esqueceu, vai demonstrar para você que está com saudade, tem paixão, está com muito desejo. algo inesperado vai fazer com que você se aproxime. Eu vejo aqui essa pessoa trazendo algum tipo de novidade para puxar assunto com você. Para caso, se você der alguma brecha, essa pessoa vai agarrar essa oportunidade para voltar a ter diálogo com você, para voltar a ter uma conversa e dessa conversa poder estender essa energia de reconciliação. é o que esse ser humano é que deseja, tá? Exatamente, essa pessoa quer uma reconciliação com você, essa pessoa está sofrendo muito longe de você, por mais que você possa achar que essa pessoa está bem e não está, esse afastamento dói também nessa pessoa, tem um arrependimento grande por ter se afastado, tem um remorso muito forte, por isso, essa pessoa tem como objetivo criar algum tipo de elo aonde pretende ter uma nova oportunidade com você. A oportunidade essa é buscando um equilíbrio, por quê? Essa pessoa sente a sua falta, essa pessoa sente o desejo de estar com você ainda, essa pessoa está meio desestabilizado longe de você. O Ser de Copas fala pra gente que essa pessoa hoje vive uma energia de saudade, recorda muito as coisas que eram faladas entre vocês, recorda muito o que vocês viveram, essa pessoa se lamenta muito por ter feito algo errado que levou esse afastamento a essa separação. Agiu sem pensar e hoje se arrepende muito. Essa pessoa acredita muito ainda em que vai ter notícias positivas em relação a você. Essa pessoa acredita que vocês podem equilibrar as coisas para tentar resgatar a história que vocês vivenciaram, tá? Essa pessoa não vai desistir de tentar lutar por você ainda. Vibra uma energia de reconciliação, vibra uma energia de esperança. Falo pra você, essa pessoa aqui está esperando o tempo passar para poder te procurar. Para muitos de vocês essa procura já vai acontecer. Por quê? Porque já faz bastante tempo. Vejo uma terceira pessoa, um parente, uma amiga, um amigo, ou até mesmo a espiritualidade ajudando vocês a se acertarem, a superar os problemas e as dificuldades que levaram vocês a se afastar. O Sete de Ouros fala pra gente que essa pessoa que está estudando uma oportunidade de se aproximar, não perdeu a esperança, vai se dedicar a isso, tá? Pra superar o obstáculo que hoje impede vocês de estarem conversando. Então, essa pessoa vai superar, vai eliminar as dúvidas e vem até você. As tristezas e as mágoas, tá? Essa pessoa sabe que pode atrapalhar, mas essa pessoa vai tentar mesmo assim buscar o equilíbrio dessa situação. E o Dois de Ouros fala que essa pessoa vai criar possibilidades para vocês tentarem fazer as coisas diferentes. Essa pessoa vem no intuito de querer uma segunda chance para poder demonstrar pra você o que quer e o que deseja. Vejo que nos próximos dias aí você vai ter uma surpresa agradável vindo da parte dessa pessoa. a ponto de trazer pra você grandes felicidades, a ponto de trazer pra você grandes equilíbrios, tá bom? Vamos ler agora pra você que quer um novo amor, você que está conhecendo alguém ou já conhece essa pessoa. O Valete de Espadas fala que você vai ter um encontro com essa pessoa, haverá essa comunicação, essa pessoa vai te confessar que você é uma pessoa que está mexendo com o coração dele ou com o coração dela. Essa pessoa vai falar que você está trazendo pra ele ou pra ela momentos agradáveis. Essa pessoa está com muito desejo de te conhecer ainda melhor, de levar essa situação para um outro patamar. Essa pessoa vem em você total possibilidade de vocês vivenciarem um relacionamento sério e sólido, Essa pessoa acredita plenamente, plenamente, tá? Que você veio pra tirar tristezas, pra tirar essa pessoa do isolamento, porque antes de você essa pessoa estava isolada ou isolada e agora não. Essa pessoa resgatou aquela vontade de viver. Sabe? Aquela vontade gostosa de viver, de aproveitar a vida? Você trouxe isso de volta pra essa pessoa. por isso essa pessoa acredita numa nova oportunidade na vida e ao seu lado essa pessoa acredita que tudo pode dar certo. Vem envolvimento entre vocês, isso aqui é fato, vem desejo realizado, vem uma relação sólida, eu vejo essa pessoa manifestando uma vontade de ter um relacionamento com você e isso te trazendo muita alegria. Relacionamento sério, não é brincadeira não, tá? Vem momentos muito positivos, possibilidade dessa pessoa ser o grande amor da sua vida pra maioria de vocês. Essa pessoa está trazendo pra você felicidade, essa pessoa se sente feliz ao seu lado, essa pessoa está esquecendo o passado porque você chegou e balançou o coraçãozinho dele ou o coraçãozinho dela, o que o caboclo birajara tá trazendo pra você, tá? Por isso coloca três vezes o número sete nos comentários aí a palavra ativar. o três de ouro fala que essa pessoa aqui hoje está superando algum tipo de situação do passado por sua causa, você está ajudando as coisas florescerem, você está mostrando o caminho pra essa pessoa, essa pessoa vai agarrar esse caminho e vai querer estar ao seu lado. Vem a abundância pro relacionamento de vocês, essa pessoa vai te confessar que você é muito importante na vida dele ou na vida dela, o que você está sendo, cada caso é um caso. O sete de ouros fala que essa pessoa já estuda a possibilidade de um relacionamento com você. Pode não ter te falado nada ainda, mas estuda isso, vai se dedicar pra eliminar suas dúvidas pra você entender que sim, vocês podem ser felizes juntos e tem tudo pra vocês serem felizes. Vejo um relacionamento equilibrado, sem cobrança, eu vejo você nesse relacionamento fazendo as coisas diferentes, tá? Pra quem está tendo uma amizade colorida, você fica com essa pessoa de vez em quando já, vai virar um relacionamento sério. Pra quem é triângulo amoroso, vai virar um relacionamento sério, tá gente? Fato. Se você gostou, coloque três vezes o número sete, a palavra ativa, a energia do Caboclo Birajara na sua vida. Agora a leitura é pra você que está casado ou casada, mora junto e está noivo ou noiva dessa pessoa. Essa pessoa aqui agora vai realmente confessar algo muito forte pra você. Essa pessoa vai confessar que apesar do tempo que vocês estão juntos, essa pessoa está te amando mais ainda, está com mais atração. Essa pessoa vai confessar que você é um presente de Deus, tá? Essa pessoa vai realmente querer refazer os votos com você. Essa pessoa está muito feliz ao seu lado. Vejo o relacionamento de vocês, por mais que tenham algumas briguinhas, tendo uma estabilidade superior, uma estabilidade muito melhor. Eu vejo essa pessoa realmente arrependida de ter feito alguma coisa que te deixou triste. Vem uma grande melhora nesse relacionamento aí. Eu vejo mais equilíbrio, eu vejo a manifestação de mais interesse da parte dessa pessoa e eu vejo um relacionamento com mais base, eu vejo um relacionamento mais seguro, com mais confiança. Essa pessoa sente muita, mas muita felicidade estar no seu lar, recorda dos momentos que vocês viveram, toda vez que essa pessoa recorda, deseja melhorar. Então essa pessoa tem em você uma base e essa base vem pra ficar. Essa pessoa agora resolveu te valorizar ainda mais, tá? Essa pessoa sabe que sem você fica perdido ou perdido. Por isso a harmonia no relacionamento vai ser uma coisa mais estável. O 3 de Ouros fala de sucesso nessa relação de vocês, estabilidade e superação dos problemas e das dificuldades que aconteceram. As coisas florescendo mais, mais alegria na relação. Terceira pessoa te ajudando, pode ser um espírito, uma entidade, um amigo, um amigo. Eu vejo que tem alguém aí ajudando, levando aí opinião, que está sendo uma opinião bem dada, tá? Eu vejo essa pessoa ouvindo alguém e por isso te valorizando ainda mais. Vem uma superação de todos os obstáculos que vocês tiveram, gente. Essa pessoa trabalhando duro pra se reestrutar, e te tratar ainda melhor da forma que você realmente merece. Sete de Ouros fala que você tem que entender o seguinte, vida 2, cada um cede um pouco e aí sim tudo fica bom. Ninguém erra sozinho, é o que está falando aqui. A insegurança atrapalha dos dois lados, ciúmes atrapalha dos dois lados. Equilibre isso que o seu relacionamento vai ficar muito gostoso, vai ficar muito bom. o Dois de Ouros fala pra gente que essa pessoa aqui vai criar possibilidade pra vocês fazerem as coisas diferentes. Essa pessoa vai se permitir a mudar por você, vai te tratar melhor, vai ficar mais flexível. Eu vejo amizade, amor, eu vejo mais compoeirismo entre vocês. Salve, Caboclo Birajara, coloque três vezes o número sete, a palavra ativar. vou revelar as possíveis seis letras do nome, do sobrenome ou do apelido dessa pessoa. Traz pra cá a sua energia, traz pra cá a energia dessa pessoa. Lembrando a você da nossa promoção de cinco perguntas, nosso WhatsApp está na tela do vídeo, tá? E temos consulta completa também. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho espirituais. Telefone está na tela. Primeira letra do nome, do sobrenome ou do apelido dessa pessoa que quer te confessar algo muito importante. A letra I de Igor. A letra K. A terceira letrinha. A letra C. Temos a quarta letrinha, uma letra L. A quinta letra, a letra R. A sexta letra do nome, sobrenome e do apelido dessa pessoa. A letra J. Do nome, sobrenome e do apelido dessa pessoa que vai te confessar algo muito forte. Pessoal, preste atenção. Eu, Cigão Igor, desejo que todo o povo cigano, todos os caboclos, todos os pretos velhos, todas as crianças, todos os eixus, todo o povo de rua, que Pai Oxalá ilumine você, que você possa ter tudo aquilo que é seu por direito. Eu confio na espiritualidade e sei que você pode ter tudo aquilo que você sempre sonhou. Basta você ser positivo ou positiva. Coloque três vezes o número sete, a palavra ativar e coloque também eu aceito tudo que é meu por direito. Beijo no coração de todos, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e deixe seu like. Transcrição e Legendas Pedro Negri